E gente, a Associação Brasileira das Empresas de Software representa aproximadamente 2 mil empresas que totalizam cerca de 85% do faturamento do segmento de software e serviços no Brasil. A gente acabou de falar aqui do WhatsApp, né? Ele é um software. E esta semana eles estão promovendo a décima edição da conferência Ab Software, que visa potencializar a transformação digital das empresas brasileiras. Sobre isso, então, eu volto a chamar o repórter Jota Terres, que fala ao vivo de São Paulo. Jota, qual é o faturamento anual desse setor aqui no Brasil? Olha, Gabriela, não é pouca coisa não. São 63 bilhões de reais e quase 208 mil empregos gerados pelo setor de software aqui no Brasil, de forma direta ou indiretamente. Para saber sobre esse assunto, para falar sobre esse assunto, eu convidei o Rodolfo Fincher. Ele é presidente da Abes. Rodolfo, se possível, faça uma retrospectiva do setor de software positiva dos últimos 20 anos, por favor. Boa noite. Boa noite, Jota. Acho que nem precisa ser 20 anos. A gente pensa em tecnologia há 5 anos, já faz uma mudança radical. Se a gente parar um pouquinho para pensar nos últimos 5 anos, até quando o Fórum Econômico Mundial falou que a gente estava entrando na 4ª Revolução Industrial, tudo está mudando e está mudando muito rápido. A pandemia até acelerou isso. Então, hoje, quando a gente para para pensar o que a gente fazia há 5 anos atrás, o que a gente faz hoje, mudou completamente. Hoje, a gente começa a pedir comida em casa, pede carro pelo aplicativo. Você mudou a nossa rotina. Hoje, até você deixa de sair do supermercado, a comida vem até você. E tem até agora algumas soluções que são muito legais, que você assina as coisas. Então, você pode assinar café, você pode assinar, vamos supor, perfumes, que você vai usando e, quando você vai usando, a empresa até já sabe que você já está terminando e já manda um novo para você. Então, o mundo está mudando em uma velocidade muito interessante e muito rápida. Mas a gente sabe, Rodolfo, que o setor da economia, na verdade, ele é muito capilarizado, ainda mais no exterior, nos países desenvolvidos. Mas aqui no Brasil, Rodolfo, como desenvolver e acelerar o setor de tecnologia, e avanços tecnológicos nas nossas empresas brasileiras? Olha, esse é um ponto muito importante, que é sobrevivência. Hoje, você não pode mais falar que você está num mundo reservado com proteção. Hoje, tudo é globalizado. Então, se você não for competente naquilo que você faz, alguém de outro país vem e toma o teu consumidor, pega o teu mercado. Porque, quando a gente fala em tecnologia, a tecnologia não tem mais paredes, não tem mais fronteiras. Então, alguém que desenvolve, vamos supor, um aplicativo como o Waze, vamos dizer assim, foi desenvolvido em Israel. De repente, ele dominou o mundo todo em termos de você poder usar, ir do ponto A para o ponto P, melhorando o trajeto, economizando o tempo, evitando o trânsito, economizando gasolina, eliminando também a poluição. Então, essas coisas são muito interessantes. E, para o Brasil, a gente tem que pensar o seguinte, não só as empresas, mas os empresários têm que ter uma cabeça aberta. Eles têm que ter uma cabeça aberta para receber a tecnologia, para poder pensar diferente. E o governo, por sua vez, tem que facilitar isso. Se você para para pensar, hoje, diversas startups estão saindo do Brasil. São as chamadas unicórnios. Então, você tem desde o Jimperes, que é uma solução para a academia, com o PagSeguro, com o Magalu. Então, você começa a perceber que tem empresas acontecendo aqui no Brasil. Mas são duas coisas importantes, como eu falei. Um, o empresário tem que ter a cabeça aberta. E, outro, obviamente, o governo tem que ajudar. Se ele não ajuda, também, o acesso à tecnologia fica com uma escada e a empresa brasileira não fica competitiva. A globalização, Rodolfo, trouxe muitas melhorias para o mundo, para o mundo tecnológico, para o mundo todo. Mas também trouxe alguns malefícios, como é o que a gente está vivendo agora, que é a pandemia. A gente quer saber, Rodolfo, quais são as novidades agora, vocês estão enfrentando, fazendo o primeiro ABS Conference de forma totalmente digital. Mas eu quero saber as novidades desse ano. A coisa é muito interessante. Quando a gente fala em pandemia, para o setor de tecnologia, na realidade, ele ajudou muito. Porque você percebeu que, do dia para a noite, as empresas tinham que ser digital, não mais presencial. Então, todo mundo começou a fazer através de plataformas digitais. E a mesma coisa que aconteceu hoje, vai acontecer amanhã e depois da manhã. O evento que a gente fazia presencialmente, vão ser três dias, três horas por dia, totalmente virtual. Então, a tecnologia, na realidade, está ajudando até a gente a enxergar que a gente poderia estar fazendo coisas diferentes, de formas diferentes, importantes e distâncias. É o que está acontecendo. A tecnologia que a gente está usando hoje já existia. Mas o que está acontecendo, ela nunca foi tão bem utilizada. E a mesma coisa que estamos discutindo hoje. A gente está discutindo, nesses três dias, como a gente pode melhorar o uso da tecnologia. Ela já existe. Então, como a gente pode melhorar cada vez mais? Mas o Rodolfo, ele é presidente da ABS e, com certeza, ele e a equipe dele reuniram grandes nomes para esses três dias de conferência. Rodolfo, reitere o nosso convite para o nosso público aqui da TV Novo Tempo para participar de forma gratuita da conferência. Isso, o evento é gratuito. Hoje, a gente teve um professor de Harvard discutindo como que as empresas têm que fazer essa transição de tecnologia, essa transformação digital. Amanhã, a gente vai ter a Gal Barradas, que ela é uma expert em marketing digital. Depois, amanhã, a gente vai ter um keynote que vem da Universidade Singularity, da Califórnia, que ele vai falar justamente como que a gente pode utilizar os dados, como as pessoas têm que utilizar a sua potencialidade mental até para explorar o potencial que a gente tem. Então, ele vai dizer assim, as empresas exponenciais. Então, como você pode transformar um negócio que é pequeno em algo globalizado rapidamente? Então, vai ser um papo muito interessante para a gente ir assistindo nos próximos dois dias. Eu agradeço, Rodolfo, e você de casa, prestou atenção, né? Como é fácil, né? Essa discussão aí é muito importante para você de casa, que gosta desse assunto e que quer, sem dúvida, participar. Tem o link aí na tela e você pode participar de forma gratuita e 100% digital. Gabriela, show de bola essa inovação tecnológica feita aqui no Brasil, não é mesmo? Com certeza. A informação nunca é demais, a gente sempre pode aprender e deve aprender. Jota, obrigada pelas informações, agradeça também o entrevistado por mim. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigado.